E aí, meu povo! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal, mais um vlog, né? Menina, hoje eu ia gravar um vídeo, mas não vai dar tempo, né? Porque eu acordei tarde, já vou ter acordado cedo, que é um vídeo mais elaboradinho. Ó, tá vendo isso aqui? Não é enfeite, não, é porque eu tava procurando uma blusa, não achei essa blusa, tirei tudo. Aí adivinha, depois que eu tirei tudo, o que aconteceu? A blusa não estava na gaveta, que eu pensava que estava, que no caso é a gaveta daquelas blusas aí. Aí já tá tudo bagunçado. Tu acha mesmo que eu vou agora arrumar aquilo ali, botar aquilo tudo na gaveta de novo? Vou não, menina. Tá bom, Pati? Eu te aperto. Olha só, eu já sei até quem é. Tá ali a vagabunda, quer ver? Assim, a pessoa não pode ter um minuto de paz. Um minuto de paz que já tem que ter alguém. Quem é? Cara, tu não tem vergonha na tua cara não, mano. O que que tu tá fazendo na minha casa essa hora, Camila? Cheio de sono, quer vir pra casa dos outros. Detalhe no meu bilhetinho, né? Já grava. Vai tirar mesmo, porque eu não sou empregada de ninguém. Vim na Rafaela, vou deixar o arroba aqui. Pra quem não sabe, a Rafaela faz tudo no meu cabelo. Só que hoje quem vai me atender vai ser a Bárbara, porque a Rafaela está ocupada. E aí eu vou fazer o quê? Fredinha! Aí, olha só, quem veio fazer também? Porque ficou com inveja. É verdade. Ficou com inveja, não. Ficou. Agora ela quer mexer na juba pra diminuir, porque ela falou que se não... Não, é pra ver se fica bonita mesmo, filha. Vamos namorar. Vai, explica pra Bárbara como é que tu vai fazer a tua prancha. Só que aí eu quero depois fazer uma... Escorrer o cabelo, tá? Fica bem escondido. Só macarrão. Bem escondido, né? Bem, bem lisinho. Mas fala agora, a gente tem uma coisa aí parecida? Não. Não, por quê? Não, porque as pessoas falam que a gente parece. Não, tem nada a ver. Não, é porque a Bárbara queria fazer um negócio assim, mais específico. Dela é uma coisa mais específica. Bárbara, precisa arrumar uma namorada? O trabalho é desempenhado nisso, é nesse foco. Então ela tem que ser primeira. Olha a responsabilidade que ela joga pra mim. Bárbara, precisa arrumar uma namorada. Ah, não, namorada. Aí se não arrumar, a culpa é da Bárbara. Eu só tenho o nome de santa, eu não faço milagre. Mas o que eu puder é te ajudar. Eita, vai começar. A outra já tá ali, ó. O bom é que a Bárbara vai devagarzinho, aí tu tem até uma ideia. Olha, gente. Já tô vendo uma Isis Valverde aí, viu? Olha que isso, garota. Ficou bonito, Thalia. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. Isso que a prancha tá toda armada ainda, viu? Nossa, que bosta. Agora a Thalia vai fazer progressiva, porque ela se estimulou que ela quer fazer uma progressiva. Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet. Olhe bem pra essa foto e me diga o que acha que é isso. Um monstro? Um animal bizarro? Um chupacapo? Dois mil anos depois. Finalmente chegou a minha vez. O meu era muito fácil, que era só cortar a prendinha. E eu pedi também pra fazer uma reconstrução. E olha como que ela ficou. Gente, no começo fica feio, mas depois fica bonito. O final é o que importa. O final é o que eu vou fazer. A gente faz prancha pra botar de lado, né? Porque aqui... Gente, olha isso. Acabamos de chegar em casa. Mano, ela comprou um bolo que veio vazando cobertura. Vocês não estão entendendo? Vou mostrar agora. Olha isso. Esse pedaço de bolo enorme custou 10 reais. Mas tá macio. Ó, acabei meu bolo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou me arrumar, fazer maquiagem, tomar um banho. E depois eu vou mostrar pro Ian o que ele achou do meu cabelo. Agora eu vou perguntar pro Ian o que ele achou da minha frente. Pra ver o que ele vai falar. Vamos lá. Tcharam! O que você achou da minha frente? Foi bonitinho. Não, você falou outra coisa. Você não tinha visto minha frente assim. O que você achou da minha frente? Ficou bonito. Ele tá com vergonha. Porque toda vez que eu filme você fica se fazendo de gostosanga. Ficou bonita. Ficou bonita. Não, você gostou do meu cabelo? Tá bonitinho. Bonitinha? Bonitinha e pelo arrumado. Então, é que nem você tá. Sério, bonitinha. É uma brinquedinha. Tá parecendo um... Um o quê? Bolo. O que é boi? Bolo. Bolo. Bolo de quê? Que é o bolo de aniversário que é você, meu filho. Gente, ele adora se fazer. Ele se faz tanto. Aí ele vê a câmera, já fica assim. Fala, olha. Olha. Quer se fazer difícil comigo? Não. Porque eu... Boto logo no lugar. É verdade. Olha como a iluminação faz uma diferença. Tô aqui tirando uma foto pra postar. Olha só. Olha a diferença. Vocês me viram agora ali no quarto com o Ian. Olha agora. Um detalhe importantíssimo. Vou deixar aqui um salve pra doutora Carol. Porque, gente, que trabalho lindo essa mulher fez em mim. Olha o meu dente. Super natural. Tudo bem. Fica muito branco aqui. Mas o meu ainda não é o branco mais branco, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Pessoalmente, você vê que é um dente de lente mais bonito, natural. Deixa eu tirar minha foto que eu tô atrasada. Cheguei da rua, gente. Tava toda arrumada, né? Agora eu tô destruída. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma janta rapidinho. Já tava fazendo feijão quando eu saí, né? Agora eu vou temperar o feijão. Fazer um arrozinho. E vou fazer uma coisa rápida, tipo... Uma coisa mais rápida do mundo. Carne de hambúrguer. Isso aqui, mamãe, não tem erro. Carne de hambúrguer é a coisa mais rápida. Tira e queda. Deixa eu ver o que esse bicho quer. Que foi? Ai, meu Deus! Meu Deus, quem botou você aí de castigo, filho? Foi papai? Ai, meu Deus! Olha só, ele tá com cara de macaco, gente. Olha, vou mostrar pra vocês. Ele já tá com cara de macaco. Tá com cara de macaquinho, gente. Olha. Olha a calinha de macaco. Gente, ele já tá na troca de pelo. Olha como o rostinho dele tá careca. Olha só, tá vendo? Ele tá com cara de macaquinho. Porque ele já entrou na troca de pelo. Ele vai ficar muito peludo. Porque ele já caiu muito pelo. E ele já tá peludíssimo. Meu Deus! Olha, ele vai me falar comigo, ó. Oi, mamãe! Oi, meu filho! Coisa mais linda da mamãe, gente. Eu tô com lágrima ácida. Minha mãe vai ter que mandar atilar isso. Gente, vocês acreditam que eu comi? E não mostrei a comida pra vocês. Eu esqueci. Tava com muita fome. Socorro! A fome tava tomando conta de mim. Agora eu vou tomar um banho. Porque eu tô, ó... Aliás, antes de eu tomar banho. Vou encerrar esse vídeo. Porque senão eu vou esquecer. É isso, gente. Um super beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vlog louco. Dessa loucura. Toda mais foi o que eu fiz no dia. Então eu filmei pra vocês. Esqueci só de mostrar minha comidinha. Mas é isso. Um beijo a todos vocês. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Gente, eu sei que as visualizações estão muito baixas. Mas eu vou continuar gravando. Porque eu sei que tem muita gente que assiste. E o YouTube é assim. Já passei por isso outras vezes. Consegui me recompor. Depois passei de novo. E é... Faz parte, tá? Então, beijo. Tchau.